A boa notícia é que a presidenta Dilma resolveu pôr a mão na massa e conversar pessoalmente com aqueles senadores vacilantes que poderão dar a ela a vitória na segunda votação no Senado. Conversar e fazer política no bom sentido, ou seja, associar o apoio nessa segunda votação ao preenchimento dos cargos no novo governo. Por exemplo, ela já tem um novo ministro das relações exteriores, porque detonar o Serra tem uma dupla vantagem. Primeiro elimina o entreguista e segundo elimina aquele que se considera o futuro ministro da Fazenda. É matar dois tucanos com um tiro só.